Começando mais um vídeo aqui no Expresso Tricolor, eu sou o PM, seja muito bem-vindo e bora lá trazer três assuntinhos rápidos pra você começar a sua quinta-feira muito bem informado sobre o Fortaleza. Bruno Pacheco, saiba os detalhes da negociação, já houve proposta? E mais, Fortaleza encaminha a saída de mais atletas e tem futuro incerto com outros três. Pra você saber tudo isso e muito mais, já sabe, papar o cudeiro no like, o like é muito importante pra fortalecer o nosso trabalho. Se inscreve no canal se ainda não for inscrito e vem com a gente! Bom moçada, como eu falei nessa vinheta, vamos lá trazer três assuntinhos muito importantes pra você começar o seu dia muito bem informado sobre o nosso Tricolor de Aço. Vamos falar sobre Bruno Pacheco, os detalhes da negociação, será que já houve proposta do Fortaleza? Vamos trazer também informações sobre jogadores que estão de saída, tem mais saídas encaminhadas e três jogadores com futuro incerto para 2023. Ficam no Fortaleza ou estão de saída? Vamos começar aqui pelo Bruno Pacheco, que é nossa primeira matéria para o vídeo de hoje. Olha só, Fortaleza estuda investida para contratar Bruno Pacheco do Ceará. A Mísia 6 tem contrato até o final de 2023, mas não deve ficar no vovô que almeja três milhões pela venda. Nome do lateral esquerdo agrada a voivô da Nuleão, matéria do Afonso Ribeiro, hein? A procura de laterais no mercado da bola, especialmente para o lado esquerdo. Fortaleza pode encontrar uma solução no arquival. Bruno Pacheco, titular absoluto do Ceará nas últimas três temporadas, agrada ao clube do PC, que já sabe as cifras de uma eventual negociação e estuda realizar a investida para contratar o Camisa 6. A informação foi divulgada pelo canal do Nicola e confirmada pelo Esporte do Povo. Essa é a importância do rival entre 2020 e 2022, totalizando quase 150 jogos disputados, atrás que 30 anos não vai continuar em Porangaba Sul após o rebaixamento para a Série B. Além de ter mercado em equipes da elite nacional, Pacheco recebe mensalmente valores altos para a nova realidade do Ceará, entre salários e luvas acima de 200 mil reais. O contrato do Ceará com o jogador tem duração até o final de 2023, mas as partes entendem que a relação deve chegar ao fim depois de três temporadas. O empresário Edson Codó procura um novo destino para o lateral cruzeiro, que está de volta à Série A, manifestou interesse pela contratação, mas adota cautela e não quer desembolsar montante elevado. O nome de Bruno Pacheco também agrada ao Fortaleza. O técnico Juan Pablo Voivô dá um dos entusiastas do desempenho do jogador pela regularidade e consistência defensiva. Na última edição do Brasileirão, de acordo com o Footstats, o Camisa 6 teve o terceiro maior número de desarmes e o quarto melhor índice de interceptações do elenco do Ceará. O esporte favorou que o Alvinegro deseja faturar 3 milhões pela venda. No PC, a versão é de que o lateral foi oferecido e de que seria possível realizar a transação em valores mais baixos. Em Porangaba Sul, o discurso é de que o Leão entrou em contato para realizar consulta e tomar nota das condições de um possível negócio. Além de envolver o maior rival, o Ceará pondera que o Fortaleza tem dinheiro em caixa para realizar investimentos na janela de transferência, tanto que ofereceu 5 milhões à vista pelo meio atacante Wellington Rato. Mas aí quer nada, né, Ceará? Comparar o Wellington Rato com o Bruno Pacheco, vocês estão de brincadeira. O jogador optou pelo São Paulo e o Tricolor se retirou da negociação. Então tá aí a atualização. O Fortaleza estuda preparar uma proposta para tirar o Bruno Pacheco do Ceará e fazer dele o novo reforço para 2023. Será que é mais uma novela que vai se criando no PC? Eita, meu Deus! De novela em novela, tomara que a gente anuncie mais, né? Que os finais felizes sejam sempre para o Fortaleza, porque com o Wellington Rato já não deu certo. Suazzo já é outra novela. Felipe de Anitta sumiu. Enfim, vamos focar aí agora no Bruno Pacheco, se é que o Fortaleza, de fato, vai apresentar uma proposta para trazer o lateral do rival para nós. Beleza? Fortaleza, vamos seguir, porque tem jogador de saída, mais um jogador de saída do Fortaleza. Edinho, agora interessa ao esporte. Olha só, o Fortaleza é negocinho empréstimo do atacante Edinho ao esporte. Cearense, de 28 anos, tem contrato com o Tricolor Lupici até o final de 2024 e deve ser cedido para defender o Leão da Ilha do Retiro na próxima temporada. Após passagem pelo Juventude, o atacante Edinho deve ser novamente cedido pelo Fortaleza no próximo ano, desta vez para um clube nordestino. O Tricolor negocinho empréstimo do Cearense, de 28 anos, ao esporte. O mesmo Matheus Vargas também tem situação encaminhada e, na verdade, já foi, até se despediu, fez texto e tudo mais para a Ilha do Retiro. Edinho vestiu a camisa do Jaconeiro neste ano, disputou 11 partidas, dando uma assistência para gol. O jogador que tem contrato com o Leão até o final de 2024 recebeu propostas de equipes da Série A e B do Brasileiro e o Rubro Negro foi quem avançou nas tratativas para contratá-lo. A boa relação entre os presidentes Marcelo Paes e Yuri Romão facilita o acordo que já está avançado entre os clubes e também caminhada de forma positiva com o staff do atacante também. Os panambucanos devem levar Matheus Vargas, que tem contrato com o clube cearense até o final de 2023. E o Leão pode ter mais saídas, né? Agora que o Vargas já foi para o esporte, o Edinho também está indo, o Igor Tojo está quase indo para o goianiense e o Felipe está na mira do Goiás. Fora o Robson, que está negociando ainda sua saída para o Coritiba. E tem mais um que também está se juntando a essa barca aí do Fortaleza. É ele, Antônio Landazori, pediu rescisão e o Fortaleza deve liberar o defensor. O Leão Dupici não deve dificultar a saída do Equatoriano, que disputou apenas 20 partidas no ano. Informação do Vene Casagrande. O Equatoriano Antônio Landazori não vai permanecer no Fortaleza para a próxima temporada. O lateral direito solicitou a rescisão de contrato e o clube cearense deve liberar sem impor dificuldades. A informação foi divulgada inicialmente pelo jornalista Vene Casagrande e confirmada pelo Esportes O Povo. Pouco utilizado, 25 anos, 20 partidas, 16 como titular e nenhum gol marcado. Só teve uma partida boa, que foi aquela contra o Flamengo. Vai rolar uma reunião. E aí, meu amigo, o Leão Dupici não irá dificultar a saída e deve liberar Landazori amigavelmente. As partes já tratam o assunto em andamento. Certo? O provável destino do atleta é o Independiente Del Valle, clube de onde ele veio, antes de fechar com o Fortaleza. Um abraço, Landazori. Infelizmente, não deu certo. É a vida, faz parte, vida que segue sucesso para você lá se for retornar de fato para o Del Valle. Comenta aqui abaixo, que a barca só aumenta, rapaziada. Impressionante. É como eu falei ontem lá no Resenda do Leão. A melhor contratação do Fortaleza nesta janela está sendo a saída de vários atletas que não agregaram em muita coisa nessa temporada de 2022. E nenhum deles vai fazer falta. A verdade é essa. Talvez o Capixaba, óbvio. Mas ali virou agente livre. O Bragantino foi lá, ofereceu um contrato maior. E ele foi quatro anos lá, fim de papo. Agora, esses outros que estão saindo, amigo, esqueça tudo. Não adianta. Certo? E para finalizar o vídeo de hoje, executivo do Fortaleza não confirma a permanência de Lucas Lima, Altele e Caio Alexandre. Daí, Lucas Lima, um abraço, tchau, boa sorte lá no Fluminense, que é o nosso desejo aqui, né? O sonho. Parece que o Sport também quer repatriar o Lucas Lima. Otero, é discutível. Daria uma chance, mas não sei se um contrato de um ano complicado, o Otero, parte física, não ajuda. Ok que ele teria a oportunidade de fazer uma pré-temporada inteira com o clube, mas eu não sei. Eu não sei se eu manteria o Otero, não. E o Caio Alexandre, esse sim é indispensável. Tomara que o Fortaleza consiga manter o Caio Alexandre, porque ele foi uma peça muito importante. Chegou na janela do meio do ano, teve boas participações ali como estular, terminou a temporada como estular ao lado do Zé Welleson e do Hércules e a gente torce muito para que ele consiga, né? O clube aguarda a definição de Voivoda em relação a Lucas Lima e Otero. Tomara que o Voivoda não queira a permanência de nenhum dos dois. E aí é um problema, porque o Voivoda ama o Lucas Lima. Já no caso do camisa 8, o Caio Alexandre deseja estriculado de renovar vínculo por empréstimo com opção de compra fixada. Muito boa essa informação aí do Caio Alexandre, tá? Então é isso. Lucas Lima e Otero, Voivoda vai decidir, certo? E com relação ao Caio Alexandre, Fortaleza está em negociação com o White Cats lá do Canadá e quer uma renovação de contrato de empréstimo com opção de compra fixada. Vamos aguardar aí para ver o que acontece. E tomara que o Fortaleza consiga manter o Caio Alexandre. Os outros dois, sinceramente, eu prefiro que o Fortaleza vá buscar outros meias no mercado. Se tem 5 milhões para comprar o rato, porque não pode buscar um meia melhor ou outros meias melhores para a posição. Mas o Caio Alexandre quer demais a sua permanência. Comenta aqui embaixo a tua opinião nesse pacotão de notícias. Cuida! Bom, moçada, é isso. Vídeozinho rápido para trazer esse batalhão de informações aqui para você. Mas eu quero a tua opinião, hein? Se você curtiu, já sabe, deixa o like, se inscreve no canal, compartilha o link para mais os torcedores assistirem. E, claro, comenta aqui abaixo que o teu feedback é muito importante para a gente. A gente se encontra mais tarde, às 18 horas, para a nossa live tradicional, mercado da bola e tudo mais. Cuida, valeu, falou e tamo junto!